Minha senhora, minha vida, com prazer te vou formar És a renda, mulherita, que na luz me faça andar Sou a ti, ó Deus, a dor e louvores te darei Toda a santos, meu socorro, pois tu és o exenso do rei Meu Senhor, a tua glória, as minhas mãos desceram em mim Com a alma, a tua glória, o semifício até o fim Com a alma, a tua glória, o semifício até o fim Com a alma, a tua glória, o semifício até o fim Obrigado.